E finalmente a Capcom começou a liberar o gameplay de cada uma das armas de Monster Hunter Rise, incluindo os novos movimentos, ok? Nesse vídeo a gente vai fazer uma análise do arco, o que esperar do arco em Monster Hunter Rise e também um comentário geral sobre os novos movimentos, beleza? Eu espero que vocês gostem, as redes sociais do canal estão na descrição, lives estão rolando lá na roxinha, procura por Lips TV, segue lá para dar uma moral. Se você é novo por aqui, fica um convite para se inscrever no canal e não se esquece para não perder nenhuma novidade, ativa o sininho aí do YouTube. Dito isso então meus amigos, vamos lá! Inicialmente eu vou deixar o gameplay puro para que vocês possam conferir na íntegra e logo em seguida a gente vai assisti-lo de forma mais lenta e eu vou fazendo aí os comentários para a gente poder debater um pouco, beleza? Vamos lá então! Vamos lá! Take this! Here comes the pain! Get ready! It's the end of the line for you! Então aqui a gente vai ver um pouquinho mais o combate, né? Então o dash que a gente já conhece, o tiro carregado logo depois do dash, o tiro mais horizontal, né? Seguido, normalmente você usa um disparo, depois um disparo com bolinha que é esse disparo mais horizontal. Esse golpe ascendente, normalmente no road, vinha aquelas pedrinhas atordoantes, né? Aqui não caiu, tá vendo? O hunter ganhou um buff em seguida, pode ser um indício de que os arcos agora vão ter especialidades. Pode ser que você tenha arcos bons aí para perfurante, pode ser que você tenha arcos bons para tiro disperso. Não fique mais naquilo que a gente viu acontecer muito no road iceborne, que era um tipo de arco para cada elemento apenas. Talvez agora você tenha que cuidar também do tipo de revestimento que aquele arco seja bom, ok? E a depender disso, o tiro ascendente que você vai aplicar pode variar aí a depender do arco. Porém, por enquanto, é apenas especulação. Assim que a demo for lançada em janeiro, a gente já vai ter uma noção melhor disso. Quem já está familiar com o arco no road vai se adaptar muito rapidamente, né? Gameplay muito similar. Você vai variando ali entre tiros seguidos, o tiro disperso, fazendo esse combo, dar um dashzinho para fugir do monstro, o perfurador de dragão está presente também, bacana pra caramba. E os novos movimentos com o cabo inseto vai ser o principal diferencial, né? Como a gente pode ver esse próximo movimento, ó, ele dá três tiros normais, depois dá um dash para frente, aí tem o cabo... Tá vendo que dá uma aura azul? Vai se chamar puxada Hérculia. Vale a pena a gente pausar e comentar aqui também o que vai ser o diferencial desse ataque. Conforme o próprio site indica, o ataque de seda férrea, quando você der esse dash em uma direção específica e aparecer essa aura azul, o seu ataque vai aumentar por um breve período de tempo. De repente, isso pode vir para fazer uma correção no revestimento de poder que a gente utilizava no arco, que era chato pra caramba, né? Ter que ficar sempre recarregando esse revestimento para garantir que você está dando o máximo de dano. Quem sabe sempre que você utilizar isso agora, é como se você já estivesse com esse buff adicional do revestimento de poder, né? Ficaria bem mais interessante no meu ponto de vista para o arco, ok? Então, essa é a primeira adição que a gente vê aí no Monster Hunter Rise, porém, só vamos confirmar isso quando chegar a demo e também o jogo final. Outra novidade que temos aqui é o Fox Shot. Na versão em português do Brasil, ele vai se chamar de Esparo Focado. Basicamente, você utiliza a esquiva com o cabo inseto no momento exato em que o monstro vai te atacar. Se você utilizar isso no momento exato, você vai ganhar aí invulnerabilidade contra o ataque do monstro. Além disso, você ganha também uma resistência maior aí na sua estamina, tá? Então, a sua barrinha de estamina aumenta, melhora também essa questão do gasto, o que é excelente já que o gameplay do arco é totalmente dependente da estamina. E você vai poder utilizar esse salto em outras direções, similar ao que a gente vê com a Long Sword, aquela esquiva que você utiliza no momento exato para evitar o ataque do monstro, ok? Aqui você pode mudar também a direção de fuga. Gostei bastante dessa adição aí do disparo focado que eles adicionaram para o arco. Dessa forma, a gente finaliza com as principais novidades do arco que eles trouxeram. À medida que outras armas forem saindo, a gente vai trazendo aqui no canal para vocês da mesma forma que eu estou fazendo, beleza? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Deixe nos comentários as impressões gerais, o que vocês acharam das novidades, algo que você gostaria que mudasse em Monster Hunter Rise referente ao arco, algo que te incomoda. Comenta aí, eu gostaria muito de saber se você viu algum detalhe adicional também que eu não comentei. Deixe nos comentários que você vai ajudar demais, não somente a mim, mas a comunidade em geral. Não esquece de avaliar esse vídeo também com o like ou deslikes se você não gostou. Se puder compartilhar com outros amigos hunters, você vai estar ajudando demais o canal. Fica aí o convite também, quem quiser apoiar o canal, tenha uma forma de apoiar. Virando membro, você vai estar ajudando aí na continuidade do conteúdo, beleza? Então é isso meus amigos, eu vou ficando por aqui, espero ver vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço, valeu e fui!